Meus queridos e minhas queridas, aproximadamente 12 anos atrás... 12 anos? Mano, não acredito nisso, velho. Eu prefiro não ter ficado sabendo dessa informação, mas enfim. Aproximadamente 12 anos atrás, eu fiz um post lá no meu antigo blog Creepypasta Brasil a respeito do episódio perdido de Tom e Jerry. Intitulado como Tom's Basement, também traduzido aí pra O Porão do Tom, este episódio contava aí a respeito de um lado mais obscuro do Jerry, que não viamos no desenho clássico da Hanna-Barbera. E desde o lançamento dessa história, muitas pessoas, inclusive eu também, ficaram em dúvida a respeito da existência deste episódio macabro, considerando que aí durante muito tempo a galera acreditava que o último episódio de Tom e Jerry era aquele que eles cometiam despacito. Eu preciso falar essa palavra, porque senão o YouTube é... Mas você entendeu o que eu quero dizer, né? Para acalmar os corações de vocês, fiquem tranquilos que esse não se trata do último episódio, tá? Na verdade, o último episódio lançado de Tom e Jerry, pelo menos do clássico, é aquele que eles têm que cuidar de um bebê. Pois é, não parece tão mórbido assim, né? Mas enfim, senhoras e senhores, o que estamos prestes a ver aqui se trata de uma recriação e também uma sequência dessa Creepypasta bizarra chamada Tom's Basement, tá? Basicamente um fã pegou toda essa história aí por completo e fez uma recriação como um episódio perdido de Tom e Jerry. Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos partir aqui direto para o que interessa. Mas primeiramente, se você não é inscrito no canal, já sabe os recados. Se inscreve aí, dá aquela moral bacana e aproveita também para deixar um like para que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas. Dito isso, meus queridos e minhas queridas, vamos partir aqui então direto para o que interessa. Muito que bem, senhoras e senhores. Estamos aqui agora então com o primeiro vídeo em questão aberto e pronto para ser assistido por nós, tá? Antes de começar esse react aqui, eu decidi dar uma lida aí novamente na Creepypasta do Tom's Basement, né? Para poder comparar com essas animações. Este canal aqui, intitulado como Creepypasta XD, sim, ele fala nessa tonalidade aí para parecer com aquele personagem do Lonely Tunis, né? Que no caso é o... é o Frazino? Eu sempre esqueço, mano. É o Murphud, eu sei que é o Murphud. Ah, Hortelino. Hortelino troca letras, tá? É propostalmente falado errado, né? Ele postou, acho que, três vídeos, assim, da Creepypasta com um remake da primeira parte, que é essa que a gente está prestes a assistir. A gente vai ver o vídeo original e depois a parte 2, a parte 3 e o remake, tá? Então, vamos comparar aqui com a história original, vamos ver se ela é fidedigna igualmente, né? Vamos começar, já falei demais. Já falei demais, mano. Ok, ele começa com uma animação bacana do Windows Movie Maker, né? Tom e Jerry. Bom, o começo também... Nossa Senhora. Esse começo aqui já me tirou do episódio. Já me tirou do episódio, velho. Poderia ter colocado pelo menos a fonte do Tom e Jerry, né, meu consagrado? Mas tudo bem, estamos aqui, né? Deve ser por isso que ele fez um remake depois. Cara, esse gordinho aí, eu acho que ele é um dos donos do Tom em algum episódio, né? Só que a diferença aí é que eles estão na floresta, tá tocando uma música bizarra, que eu não sei se eu vou precisar mutar por questão de copyright. Aí eles matam um leão numa festa. Nossa, eu não tô conseguindo ver nada, irmão. Matou os cachorro... Caraca, é muito trash, velho. É muito... Não tem nada a ver com a creepasta. Então, pelo que eu tô vendo, eles tiveram uma liberdade criativa aqui. Agora o Tom, ele tá assassinando todo mundo que tá na tela. Matou o filhotinho pato, né? Ah, pelo menos ele tá voando com um tiro no peito. Acho que agora eu entendi porque ele decidiu fazer um remake disso aqui, né? Ok, vários cardáve. Vários cardáve. Tá bem diferente, assim. Na creepypasta original, galera, é basicamente o... Eu não sei se vai chegar nessa parte, né? Nossa, eu dropei aqui o mic do astro. Não sei se vai chegar nesse trecho, né? Mas eu vou falar pra vocês que não começa dessa forma. Começa com o Tom dormindo na frente de uma porta de sótão, né? Tadinho da foca, mano! O que tá disfarçado? Nossa, os episódios do Tom e Jerry, mano. Faz muitos anos que eu não vejo, mas eu amava. Eu tinha de cor, mano. Ah, esse episódio do Patinho é a bad vibe, cara. Que o Tom vira mãe dele. Esse aí é bad vibe demais, cara. Vou até tomar um cafezinho aqui. Ok, ele ficou bravo com o Tom. Agora tá parecendo um pouco mais a creepypasta. Só que... Nossa, saca... Toscaço games, cara! É, não tem nada a ver com a creepypasta. O Jerry... Por que os olhos dele tão sangrando aleatoriamente, tá ligado? É uma febre ponto EZ, velho? Tem que tomar o ponto EZ16, mano? O que que é isso, cara? É a vacina, tá? O ponto EZ16. Acabei de inventar o nome. Tá, o Jerry, ele tá muito pistola, muito triste com a morte de todo mundo. Tá relembrando dos velhos tempos, né? Porque o Tom e o dono dele mataram todo o desenho. Então, provavelmente, com isso ele vai se vingar do Tom, né? O Jerry é um desgraçado, né? Vamos combinar que ele é um filho da mãe, né? Ele é muito filho da mãe. Ele tá lembrando do primo dele, né? O Nibbles. Acho que é primo dele, sobrinho, sei lá. Enfim, cada episódio parece que é uma origem diferente. Ele aparece em alguns, né? Tá, a gente tá tendo um flashback que eu não sei pra onde que tá indo. Muito demorado, longo demais, demais, demais. O Patinho, que ele... Bom, acho que ele mal conheceu, né? O Patinho, nesse universo, nesse multiverso do Tom e Jerry, ele foi morto no começo, né? Ele foi morto assim que o Patinho se separou da mãe. Nossa senhora. Tá, até quando a gente vai ficar com esse flashback? Já tá uma bosta, já tô odiando, cara. Eu já estou odiando, mano. Parabéns. Tá, eu acho que dá pra passar um pouquinho, né? Já entendemos o ponto. Vai ficar mostrando o flashback de todo mundo. O Jerry chorando. Maravilha, ok. Nossa senhora, eu ia ficar vendo isso por muito tempo. Tá, aí aqui parece que para, né? De novo, finalmente, né? Quatro minutos só nisso, cara. Que isso? Tá, ele virou o Jerry... Nossa. Essa cara aí é creepy, é Nightmare Field, cara. Tá, agora ele tá plantando uma armadilha pro Tom, pra se vingar dele, né? Isso aí é de um desenho mais moderno do Tom e Jerry, se eu não me engano, né? Eu acho que é. Parece ser. Tá. Tá, é de um episódio mais moderno do Tom e Jerry. Só não sei exatamente qual, porque os mais modernos eu não acompanho, tá ligado? Tá, ele comeu e escapou da armadilha, comeu peixe. Foi embora. Cara, isso não tem absolutamente nada a ver com a frio e pasta. Nada a ver. Por que isso foi feito, irmão? Isso não tem nada a ver. Aí tem o cofre que cai com o bilhete, e aí? Ai, que trash, cara. É muito trash. Vai botar no meio a meia, vai abrir o cofre, vai ter o quê? Um dedo do meio aí. Nossa senhora, creepy, hein? Ó o fatality da single do Mortal Kombat. Vixe, o Mario, hein? Tá babro, hein? Tá babro. Tá babro. Nossa senhora, velho. É aquele episódio que o Jerry fica forte? Não, né? Mas parece. Nossa senhora, esse episódio não fez absolutamente o menor sentido. Definitivamente um episódio já feito. Meus parabéns. Essa foi a pior bosta que eu já vi, viu? Vamos ver a parte 2. Pelo menos é mais curta. Tá, estamos aqui na parte 2 agora. O símbolozinho do leão mutado, tá? A gente vai deixar pra ver o remake no final, porque eu acho que o remake, ele retrata melhor a creepypasta, né? Então, os basements 2. Coitada das pessoas que foram ver isso aí achando que era uma recriação da história. Até o olho dele tá escapando, mano. O olho dele tá muito PNG solto, cara. Esse é o Tom falando, não acredita nisso. Quem já viu esse episódio aí, cara? O episódio é bárbaro. Eu tinha medo dele. Porque o áudio fica em muita má qualidade do nada, velho. É muito creepy. Essa parte é semelhante ao desenho, mas as circunstâncias são completamente diferentes. Tipo assim, isso vai acontecer no final do episódio, quando o Tom e o Jerry matam o dono dele. Ah, ele ficou doente. Será que esses bagulho que você bota no pé funcionam, velho? Se você tá gripado, resfriado, não sei. E ela virou um ponto EZ, cara. Ixi. Era bait. Era bait, mano. Era a sangue de véia que ele colocou no olho. O Jerry tá travado lá na fita, mano. Travadaço, mano. Tá, isso aí é creepy. Isso aí foi meio creepy. Aí uma cobra pegou. Ele vai chegar de novo com uma faca dessa vez, né? Ai, ai. Vai dar luz. Vai dar luz. Ai, vai colocar lá. Ai. Ainda bem que não foi o caso. Agora tá esfaqueando o Tom. Oi, Jerry. Como é que você tá, meu nobre? Tá feliz? Matou ele? Finalmente? Tá ali. Vai comer queijo. Até Deus da... Ai, agora... Agora ele tá morto. Ou tá semi-morto, né? Também se mexendo. O dono viu e se matou, cara. Por que que o dono se matou? Qual que é o sentido disso, velho? Mano, o dono matou todos os animais da savana. Por que que ele matou do nada o bicho, velho? Se matou... Eu não entendi. Parte 3 final, galera. Vamos ver o final. O final tem 4 minutinhos. Depois a gente pode ver o remake. Detalhe, nesse canal também tem a creepypasta do Frajola, do episódio perdido. Que aí acho que é o Angry Silvester, né? Depois de ver isso aqui... Eu não sei se eu quero ver. Talvez em outro vídeo eu veja. Mas isso aqui tá uma porcaria ambulante, velho. É, de fato, parece um... Parece com um episódio perdido, assim, numa fita que foi... Cagada, mijada, tacada no rio. Tacada no rio, no tietê. Ah, levaram pro médico, pelo menos, né? Dá pra recuperar. Não foi jo... Sabe o que é pior? Por que diabos isso aqui se chama Tom's Basement? Por que isso aqui se chama Porão do Tom, Sótão do Tom? Eu nunca sei se Sótão em cima, Porão embaixo. Eu acho que é, né? Porão do Tom. Por que o episódio se chama Porão do Tom? Isso não tem nada. Não tem nem porão no episódio. Tá ligado? Lindo. O Tom tá puro osso ali, velho. Todo lasca... Ah, tá. Consertei. Confia que eles vão salvar, sim. O que é isso? É poção do Skyrim? É poção do Skyrim, mano. Confia, eles vão se curar, mano. Dá a poção verde... É assim que funciona a vida. Dá a poção verde que ele revive. Tranquilo. Tranquilamente. Nossa. Você botou demais, né? É, assim mesmo. A vida é um grande jogo, gente. Ah, não é que ele reviveu mesmo? Por que ele não dá o frasco vermelho que tá escrito Evil? Mal encarnado. Ai, que soninho bom, hein? Que soninho bom. Caraca, dá até vontade de dormir agora. Ele descer na cama duraço. Meu Deus do céu. Aí ele vai reviver. Ixi, olha o Jerry aí, mano. Olha o Jerry com o olhar de psicopata. PNG duraço, games. Nem se mexe. Agora ele vai dar a poção do mal pro dono. Pra que ele fez isso? Eu não sei. Será que a cara dele vai derreter? Ah, ele vai virar um ponto exambulante. Aí ele vai matar. Ai! Meu Deus, susto! Nossa, foi muito estourado isso. Ele botou fogo. Ele só botou fogo. Ele só botou fogo. Ele botou fogo, gente. Tá. Agora. Tá começando. Nossa senhora. Tomou um socão na boca pra ficar esperto. Agora tá começando a aparecer a Creepypasta, de verdade. Agora tá aparecendo a Creepypasta. Agora a gente chegou na área onde a Creepypasta acontece, pelo visto, né? Que é o dono pisar no rabo do Tom, brigar com ele. O Jerry é psicopata. Tem o plano maligno. Nossa, ele tá todo ensanguentado, mano. Você não se matou quando você viu o bicho morto? Que amor que você tem, né? Tadinho. Ele ficou triste, mano. E foi você que fez isso, hein, Jerry? Por que agora ele tá sentindo empatia se ele queria matar o Tom antes, velho? Isso não faz sentido, gente. O roteiro disso não tá bom, cara. Tá, eu não entendi se ele quer matar o Tom. Tá, ele quer matar o dono. Uau. Definitivamente, esse é um roteiro já feito. Aí eles dão as mãos... Tá, agora tá aparecendo com a Creepypasta mesmo. Só que na Creepypasta, o Tom, ele volta várias vezes. Ele tá na porta de um porão, né? Que é o porão do Tom. Ele volta várias vezes na porta. O dono briga com ele, fala pra ele não ver o que tem lá. O Jerry fica atraindo ele lá e voltando e tal. Até que eles se revoltam, matam o dono. E aí na hora que eles fazem uma paz, né? O Jerry mata ele, joga ele no porão. E ele bota a casa pra vender. Então, bom, pelo menos no final eu tô tendo um porão. A gente teve a origem do Tom's Basement, tá ligado? Agora ele vai matar o Tom, óbvio, né? Essa carinha não engana ninguém. Fala a frase, fala a frase. Don't you believe? Sério, não teve isso? A mesma cutscene, moço. A mesma cutscene. A mesma cutscene, moço. Tá meio alto, às vezes fica estourado o som disso aqui, cara. Aí, ó. Agora joga o Tom no porão junto com os cadarves e bota a casa pra vender, ó. Tá vendo? Agora sim, velho. Agora a gente tem o episódio em si, velho. Eu tô curioso pra ver o remake, velho. Porque eu acho que o remake deve ser mais fidedigno, né? Porque a gente... Cara, que bacana. Eu não sabia disso. A gente tá tendo a origem da creepypasta do porão do Tom, cara. Olha que parada bacana. Bom, vamos dar uma conferida aqui, então, no remake, que é o último vídeo relacionado a essa série aqui, tá? São três partes e o remake. Então vamos ver o que vai acontecer agora no remake. E vamos ver se ele vai ser melhor do que, bom, as outras paradas, né? Esse vídeo aqui, ele tá intitulado como Tom's Basement Creepypasta Remake Part 1. A mesma coisa da história original do Tom's Basement, né? Como é um remake, deve ser melhor, né? Ó! O filtro já tá melhor. Já tá aparecendo uma fita que não tá tão cagada assim. Só tacaram no Tietê e passaram por cima da fita com uma moto. Ó, a fonte já tá diferente, tá vendo? Por isso que é bom se fazer remake de vez em quando. Remakes são bons, gente. Tem uns créditos ensanguentados. Provavelmente isso aí já me tiraria do... Meu Deus! Tá, isso me deu um cagacinho. Eu confesso que isso me deu um cagacinho, esse zumbi diabo aí. Tá, agora o Tom tá dormindo. E aí? Agora é igual a Creepypasta, gente. Agora a gente vai ter uma parada mais fidedigna. Legal, tô ansioso pra ver, cara. Isso, chora mais, meu nobre. Chora mais. Nossa, por que tem que fazer isso com o olho dele, cara? Por quê, mano? Esse cara é um chefe... Nossa senhora! Pisada que fez um terremoto na casa, né? Meu Deus, cara. Que coisa feia, né? Ah, esse grito, cara. Não dá, esse grito não dá. Não consigo tancar, cara. Isso, dá um beijinho na mão. Ah, eu achei que ele ia... Tá, ele falou pra ele não ir no porão. O porão tá aberto, fecha essa porta. Lacra isso com uma madeira, desgraça. E aí agora... Ó, tá mais bem feita essa recriação aqui. Tá sem som, né? Obviamente, pra... Fica muito melhor sem som do que com aquelas musiquinhas clichê bosta, né? E aí ele tem um plano maligno. Esse... Da onde que é esse frame do Jerry, inclusive? O cara é muito creepy. E aí o Tom, ele tá, tipo, muito desesper... Tom? Você tá bem? Tá bravo? Só achei que tinha alguém atrás do Tom. É... Ai! Nossa! O barulho de tiro, mano. Ah! Morreu! Morreu. Ué, ele não morreu, não? Ah, ele só bateu a cabeça. Aí ele começa a perseguir o Jerry. Isso parece ser do filme do Tom e Jerry. Sim, gente. Eu consigo pegar algumas coisinhas aqui e ali. Parece ser os créditos do filme do Tom e Jerry. Eu acho que eu sou o primeiro que é... Deixa quieto. Ele se matou na madeira. E aí vai ficar várias vezes ele, tipo... Nossa, esse episódio é antigo, viu? Ele vai ficar várias vezes atiçando o Tom aí na frente do porão. Com esses barulhos de tiro. E agora é a dona do Tom, né? Mudou absolutamente o dono. Que isso? Ah, tá. É caco de vidro. Não! É muito burro, cara! Ele tá se dando... Esses efeitos sonoros de tiro eu não tô tancando, não, cara. Parece meme. Parece meme de WhatsApp, velho. Mas a recriação tá bacana. Assim, tá mal feita, mas tá bacana. Tá melhor do que as outras, né? Depois do que eu vi nas outras partes, mano. Eu aguento qualquer coisa. Qualquer coisa é melhor do que as outras partes. Chola mais. Chola mais. Chola mais. Bonitão. Ih, ele tá chorando mesmo. Nossa, o Jerry é um pouco se lascando, velho. Ó, reboladinha! Ó! Rebol... Ah, não. É o efeito da fista. Achei que ele tava rebolando. Você vai morrer, você vai morrer. Para com esse barulho, cara. Die, morra. Definitivamente é uma parada já feita, né? Ah, ganhei o rosto agora do... Eu preferia não ter visto o rosto dela, porque agora ela tá morta junto com o Tom. O Jerry matou todo mundo. Ah, menos o Tom. Tá, então aparentemente... Os corpos estão aí. E aí agora ele agradece o Jerry. O Jerry vai matar ele, ó. Só porque eu falei da musiquinha. The Ghost's Deeply Voice. Não, pera aí. Ele não pegou o texto que descreve a voz do Tom e colocou no episódio como se ele falasse. Acho que vocês entenderam. Esse trecho, ele tá na creepypasta. Fala assim, o Tom falou na sua voz fantasmagórica. O Jerry falou na sua voz fantasmagórica, tá ligado? Só que o cara, ao invés de pegar a frase mesmo... Ele pegou a descrição da frase. É, essa gafe foi foda. Essa gafe aqui foi embaçada, mano. Sem condições, cara. Sem condições. Ah, parece o Homem-Aranha do Play 1, cara. Quando fica com aquela névoa toda cagada... É só você não descer mais aí. Ó, cheio de corpo, mano. Rostos conhecidos. Agora sim tem a frase. Ele deu um Homem-Ataque no... Você tava assim, caminhando pra ficar... Pra ficar menos ruim. Mas agora conseguiu ficar pior. Essa cara desse desgraçado, cara. É isso. Bom, eu não posso dizer que não é uma recriação. Porque isso foi uma recriação. A última parte também foi. E as outras serviram como uma espécie de origem. Mas... É, eu vou tomar café. Pra tirar o gosto de bosta da minha boca. Bom, senhoras e senhores. Essa foi então a recriação e a origem da Creepypasta de Tom's Basement. Tá? Você já sabe o que eu vou falar, tá? A qualidade extremamente porca. Até mesmo do remake. O remake conseguiu dar uma melhorada. Deixar a parada mais direta ao ponto, obviamente, né? Porque... Ok, a backstory foi interessante pra você entender como que o dono do Tom ficou louco. Qual que era a motivação do Jerry em ficar insano e querer matar todo mundo, né? Mas, cara... Demorou demais. Os efeitos eram muito toscos. Os efeitos sonoros e tudo mais. Então eu não engajei tanto, tá? Eu só tava querendo ver uma recriação bacana aqui a respeito desse episódio perdido. E de fato a gente viu. Exceto a parte do bacana. Mas a gente viu uma recriação, tá? Mas enfim, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Mais um vídeo de react aqui de Creepypasta. Comenta aí embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo. Por mais que as paradas que a gente assiste acabem sendo um pouco mais cagadas do que o esperado, né? Mas espero que vocês tenham curtido, galera. Novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui. E aproveita também pra deixar aquele like bacanudo para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá? E novamente, como no final de todos os vídeos, eu vou agradecer aí aos membros desse canal maravilhoso que estão passando na tela agora. Muito obrigado de coração. E se você quiser se tornar um membro, se torne um membro, porque tem bastante benefício e muita coisa bacana, tá bom? É baratinho, você pode ficar à vontade aí. Só dá uma conferida no canal, tá bom? Gente, beijo pra vocês. Valeu, falou até mais a nóis e tchau.